Ó Senhor Jesus! Amém! Aleluia! Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo! Amém! Cresçam, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo! Temos o grande desejo de ver homens salvos da perdição e ganhá-los para a glória de Deus. Mas devemos parar por aqui? Quando vemos três ou quatro mil convertidos, ou menos três ou quatro, Todos salvos e andando em paz com o Senhor, não temos a impressão de que a tarefa foi realizada? Em vez disso, não deveríamos considerar que ela apenas começou? Não deveríamos nos perguntar quantos deles tiveram um vislumbre daquele homem celestial que Deus lhes trouxe? Eles continuam a ser apenas unidades, peixes na rede, números em uma lista de resultados da campanha? Ou aquela visão suprema os domina? Certamente isso não acontecerá a menos que ela nos domine primeiro. Portanto, pergunto de novo, temos a responsabilidade, como tiveram os apóstolos, De vê-los crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo?